Canções que um dia podem mudar sua vida, seus passos em falso, você é um fracasso Ouça, essa canção se consente dizer, deixe de lado o que te atinge, ainda tem que você te dar um abraço Seus passos em falso fazem você ser, entrenecendo o outro lado Enfim, você é capaz de se libertar, vai se depender, já que só traz muita felicidade E um dia pode ter um final feliz, o mundo não é uma maravilha, mas todos serão quem tiveram E essas adeus, eu tenho força, coragem, para a bênção, senta-se, pode ver, pode ver Eu que não estou enganado, eu não sou revolcado, só basta saber o que é certo ou errado Tudo bem para os malos, me depender do outro lado, quem você estiver, seus passos podem ser de sete palos Para baixo dos seus pés só, eu não queria não, eu não queria não Deixa ele pensar que estar feliz, deixa ele sonhar com o que sempre tem Quando a ira passar, vai se acordar, volta a noite e chega vai desandar Deixa ele pensar que estar feliz, deixa ele sonhar com o que sempre tem Quando a ira passar, vai se acordar, volta a noite e chega vai desandar Onde você estiver, começando sua vida com sua bolsa do lado Pagando seus pecados, querendo ou não, você é um pobre, coitado, vida fácil Eu não queria, meu pensamento e a lua delirava com as mulheres dos meus sonhos Acreditava que era o homem mais rico do mundo Na ira sonhava, acreditava, eu estou do outro lado, eu vou fazer ser da terra Mas estava na superfície, terrestre, curtindo meu rap Ideologia não tinha, sua riqueza era viajar na rocha todo dia Eu não queria não, eu não queria não Onde você estiver, onde você estiver Assim sempre foi, assim será Assim que é, antes do sol brilhar até de hora Que dia lindo, a brisa estia, a sol na esfera O filho da rocha que tem, dentro do dia Querido sol, encantado, toca o dia pela noite Olhe no meu olho, cara, eu sou revoltado Mas o pensamento não vai aluar, a verdade está aí Lua, lua, no fundo do coração, argumento por tanto, para sempre já Só não queira pensar que está feliz Só não queira sonhar como sempre Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar como sempre quis E toda a ira passar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai se andar Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar como sempre quis Quando a ira passar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai se andar Ei, palma, deixa o seu mundo Mundo obscuro, meu olho seguro Eu espero que você tenha consciência E não espalhe essa doença Mas ninguém, eu espero que Deus Ilumine seu caminho e o meu também Amigo, me ressa mal Deixa eu tirar você do poço Guarde o castigo no poço Vamos alecrimente caminhar Se você cair, eu te ajudo a levantar Volte com seu mano Do que você quiser, sua mãe tá Aguarde a sua morte pra chorar Seu pai, sua mãe e seus irmãos Só Deus quer preciso valorizar Muito mais valioso que seu dono Seu pai, sua mãe, meus manos Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar com o que ele quis Quando a ira passar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai te mandar Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar com o que ele quis Quando a ira passar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai te mandar Satisfação do Adalto Miniquim Primeiro total